E aí gente, boa tarde. Nós estamos aqui nesse dia especial, nessa terça-feira maravilhosa, visitando alguns amigos. Olha aí que bênção de Deus. E o churrasco, meu irmão? Como é que tá aquele churrasco? Tá bom, tá a primeira, meu irmão. Se você pensar no churrasco bom, de qualidade, asa, frango, coxa, o que mais, irmão? Carne de sol e bisteca de porco. Bisteca de porco, cupim. É só procurar o restaurante. San Restaurante. Como é que é? San Restaurante. San Restaurante. Logo aqui, na saída pra Goianinha, do lado direito, restaurante aqui do meu irmão Manoel, gente, é garantido. Tô sempre comprando quentinha de carne lá com ele, almoço num preço acessível. Quanto tá lá quentinha, meu irmão, almoço? Treze reais. Treze reais. Esse aqui eu indico, viu? É isso aí. Um abraço. Amém. Cadê o garoto da resenha? Aí, aí. Cadê o baixinho? O baixinho tá ali, tá? Tá, tá. O baixinho agora é ladrão de cana. É que é? Ladrão de cana. Baixinho, tô chamando você aqui de ladrão de cana. É verdade, ó. Ó é. É porque... É porque... É porque... Você sabe o que que é? Fala, baixinho. Esse pequenininho aí tá ali acusando de ladrão de cana. O que que é isso, baixinho? É porque o seguinte... É porque o pai dele é ladrão, aí fica jogando a cor para os outros para sair fora da reta. É. É ladrão de cana. Eu tava pegando as canas de madrugada ali, você, né? Deixa de mentir, feio de rapariga aqui, tu. Aí, chegou... Aí, chegou com as canas de madrugada, pô, de vermelha, é. Deixa de mentir, rapaz. Tu faz as coisas erradas e fica dizendo que é isso. Olha a boca, tartaruga linja. É isso, rapaz. É brincadeira, gente. Isso aqui é só brincadeira. É. O caldo de cana do meu amigo aqui é testado, é aprovado. É ou não é, companheiro? Pode ir mal. O melhor que tem na cidade é isso aqui. Olha aí. Pode vir todo mundo tomar aqui, que aqui é especial. Se a pessoa achar que é mentira, é só... Quer tomar um caldinho pra você ver? Eu vou fazer, eu vou fazer. Vou fazer um caldo de cana pra mim e pro meu amigo aqui, ó. O Tiaguinho. O Tiaguinho parece que gosta de um aproveitamento, né? Gosta do aproveitamento, gosta? Gosta. É meio aproveitador, né? É isso. Mas... Sobrou pra ele agora. Mas vale a pena o cabadá, que é um cabadá que trabalha bonitinho, trabalha... É, trabalha bonitinho? Trabalha, faz uma filmagem bem legal. Aí, então... Já, segundo elogio hoje, viu? É, então tá certo. Vai lá, faça o caldo de cana enquanto eu trabalho. Volta já aqui enquanto o senhor faz, tá? Tudo bom, meu amigo? Como é que o senhor tá? Eu tô bem, graças a Deus. Completando 80 anos, graças a Deus, né? Sério mesmo? 10 de 141. 80 anos? Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, viu? Não é fácil não, na época dessa, o cara completar 80 anos, viu? É, ainda bate a maceira. Parabéns, Deus lhe abençoe, viu? Amém. Muitos anos de vida. A nós todos. Amém, amém. Vamos dar uma passadinha aqui. Tem comemoração. Aqui é a... Blitz Lanches aqui do meu amigo... Do meu amigo Neguinho. Olha, é um negócio bom, viu? Negócio bom mesmo. Neguinho da borracharia. Mas eu quero mostrar pra vocês hoje... Algo muito interessante. Corra nós, irmão. Gente, eu quero apresentar pra vocês hoje o Manoel da Areia. O que tem a ver o Manoel da Areia com a nossa reportagem? Mas o Manoel da Areia, ele assistiu... Fala aí, você vai falar. O que aconteceu, Manoel? Assisti seu programa e achei muito bom a gente ajudar o próximo. Porque Deus falou, ajuda quem dá a comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Então, a gente precisa ajudar aquele que mais precisa, que Deus lhe dá mais. Amém. Aí você viu a matéria da dona... Dona Nazaré, né? Dona Nazaré. Dona Nazaré. E agora nós vamos pra lá, porque ela vai precisar rebocar as paredes. Tem uma parede caindo. Ele já teve hoje lá, já fez um vídeo. E ele vai fazer a doação. Ele vai fazer a doação de alguma coisa. Daqui a pouco a gente diz o que é. Ok? Segura um pouquinho aí, que a gente volta já. Pronto? Vamos tirar a prova agora. Vamos saber se esse caldo de cana é bom mesmo ou tá... Ou tá estragado, como disse o pequenininho lá. Viu? Na reportagem. Vamos aguardar aqui. Ah, Tiago, não deixa escapar não. Como é que é? O que você tava falando aí? Amanhã... Amanhã é bom a gente... Amanhã é bom... Vai amanhã filmar lá a inauguração da rua que o prefeito tá fazendo, a inauguração. Nosso prefeito tá agindo bonito. Vamos lá, vai ou não vai? Você é suspeito em falar desse prefeito, rapaz? Sou não. Eu quero que... Eu gosto de falar porque eu tô vendo que tá merecendo. Vamos fazer um pit stop agora, pra gente tomar esse suco. Ô, esse caldo de cana, vamos aprovar aqui agora, né? Peraí, peraí, Tiago. Gente, perfeito. Toma aí, Tiago, pra ver se... Perfeito, viu? Não tá estragado não, é muito bom mesmo. Eu indico aqui a lanchonete do baixinho, abençoado por Deus, ao lado do posto de gás natural aqui, Jota Barbosa, bem próximo à rotatória. Até Tiago aprovou. Dá uma chupada aí, Tiago. Vai. Vem, que é essa, velho. Vai. Que com... Quer dizer que ele é aproveitador, Tiago, aí, ô? Aproveitador. Pode ver que você tomou só o caldo, mas vê se ele não pegou as duas coisas. Tá gostoso aí, filha? Chupa aí. Tá. Não deu de escapar nada não, viu? Rapaz, tá a lanchonete do baixinho, abençoada por Deus. Gente muito boa. Se bem soubesse, em todo negócio que a gente tivesse, tinha o nome de Deus na frente. Porque quando você chega com maldade, a pessoa olha assim e diz assim, já não vou mais falar maldade, porque ali tem a palavra de Deus. Onde tem a palavra de Deus, eu acho que é muito... O mal não predomina. É, isso é verdade. Você tá defendendo aqui, diz que vai ter inauguração aí de ruas. O que é que você tá achando disso? Rapaz, é o seguinte, ele só fala em politicagem. Ele é um cidadão político aqui, ele tá do lado de Ralo Sirribega, um prefeito pra Santo Antônio. Mas eu já falo a respeito do meu comércio, eu falo em comércio, né? Quer dizer que ele defende o prefeito e você defende a borracharia? Eu defendo a minha borracharia, porque é onde eu ganho meu pão, né? Eu não ganho de prefeitura, né? Entendeu? Você sabia, vem mais pra cá, que a sua borracharia, o vídeo, bombou o vídeo da borracharia do neguinho? Eu tô sabendo, eu tô sabendo aí na cidade aí, que tá bombando no Instagram, de todas as formas, entendeu? Porque é uma coisa boa aqui, é um serviço com garantia, tem procedência, não é isso? Olha lá, garotado lá, olha lá, todo mundo olhando lá. Só vai com a boca aberta, depois que botou a parede, passa a mostrar, baixinho. Você também não é fácil não, viu? Foi bom, eu conheci aqui a Blitz Lunch e essa turma maravilhosa do Salto da Onça. Só tem aqui na Terra da Onça, terra de gente boa, de poetas, de artistas natos, de empreendedores. Essa é a Santo Antônio do Salto da Onça. Um abraço a todos que nos acompanham pela Gazeta do Rio de Janeiro, a Gazeta Popular. Amigos que estão no Sudeste, no Pará, no Amazonas e até na Europa. Deus abençoe a todos. Beleza, beleza pura, bairro maravilhoso aqui, o bairro Santa Luzia. Hoje eu vim elogiar aqui a limpeza que eles fizeram aqui, rapaz. Olha que bacana, tudo bom, Sra. João Maria? Vai pra onda sim. Tô dando trabalho aqui fazendo um gado de uma carroça. Não pode ficar parado não, olha, rapaz, deram uma geralzinha, né? Tem que manter sempre limpinho por causa da... Ai, tadinha, né? Tô bem, graças a Deus. O pessoal gostou muito da matéria, viu? Tá se recuperando direitinho, né, meu? Tô. Fumou hoje lá, o médico lá olhou o meu olho e falou que tá tudo ótimo. Oi, Natal. Oi. A revisão, né? Oi. O médico disse que tá... Tá tudo bem. Que benção de Deus. Como é o nome dele? Foi amanhã que errou, não sei. Como era o nome dele, do médico? Doutor Bernardo e doutor Leandro. Doutor Bernardo e doutor Leandro. Doutor, um abraço pra vocês. Vocês são anjos, viu? Olha a importância desses profissionais devolvendo a vista a esse rapaz aí que tanto necessita. Fizeram as pazes? Já. Faz tempo? Faz. A Lua de Mel não pode agora, não? Não. Ah, não engana, tá? Tá bom. Cadê o bebê? Tá ali fora. Tá ali fora? Gente, é só uma passagem rápida, só pra mostrar aqui. Deus tá agindo na vida deles, né? E o que a gente pode fazer, a gente faz. A gente não tá aqui pra olhar as lutas, os problemas, os defeitos, mas olhar as virtudes das pessoas. Todos nós temos defeitos e virtudes. Mas o mundo seria bem melhor se todos nós, sem hipocrisia, pudéssemos olhar pras pessoas e enxergar o lado bom das pessoas, as virtudes das pessoas. Você está conectado pela Nordeste Web TV, o canal que veio para abençoar... Inscreva-se nesse canal e deixa o like, hein? Tchau, Dano Piedade. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Vamos lá, Manuel? Bem, tô aqui com o Manuel. Ele vai... Ele tá me acompanhando hoje pra dizer o que ele tá aprontando. Vamos lá, Manuel. Vamos lá, Manuel. Bom, boa tarde. Boa tarde. Cadê a sua sogra? Minha avó foi... Dona Francisca foi andar na melhora. Ah, ela foi caminhar, Dona Francisca, né? Pode entrar. Não, a gente já entrou, a gente vai... Só pra mostrar aqui a casa. Mostra aqui um pouquinho, Tiago. Tudo bom, gente? Dá licença, pode entrar. Situação aqui da casa, o Tiago focar bem nas paredes. Há muito tempo que ela vem... Ela tá precisando de uma reforma. É uma questão até de urgência, né? Tem uma das paredes aqui que está um pouco... Tá bamba, né? Tá balançando. Olha ali, Tiago. Olha aí. Tá vendo? A parede tá um pouco solta. Essa parte ali, você vê que tá totalmente rachada. Ó, ela vem assim, ó. Pode ver, ó. E é perigoso isso cair na cabeça de alguém e machucar, causar lesões sérias. Bem, é bem rápido aqui a nossa matéria. Nós queremos agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo sempre pelo canal Nordeste WebTV, mas meu amigo, tá legal aí, Tiago? O Manuel assistiu a matéria e foi tocado por Deus. O que você vai doar pra essas pessoas aqui? Uma casa de areia. Pra fazer o reboco da casa e se precisar, a gente dá um jeito de colocar mais. Fazer o piso também, né? Positivo. Ô, meu amigo, chega aí. Olha aí que benção, né? Então, ele vai doar um caminhão de areia, uma caçamba de areia aí pra vocês fazerem o piso da casa, pra fazer o embolso, o reboco das paredes. E o que precisar, hein? Meu amigo Manuel, ele trabalha colocando areia, terra pras pessoas aí, precisando, eu indico ele aqui, vamos deixar o telefone dele, o contato aqui, você de Santo Antônio, vamos honrar a quem tá honrando as pessoas. Infelizmente, as pessoas que têm condições, não fazem nada. A maioria não fazem nada. E geralmente, quem nos ajuda são as pessoas mais humildes. Um batalhador como o Manuel, que assistiu a matéria e se prontificou em dar um caminhão. Quanto que custa hoje um caminhão de terra, de areia? R$200. Quanto? R$200. R$200, tá vendo? Eles pediram seis sacas de cimento, nós vamos conseguir dez sacas de cimento pra vocês terminar aqui, fazer o piso e o reboco todinho da casa. Eu já tenho três. Um eu tô doando, o outro, um colega meu da clínica Biolab, o Mário, e o outro, quem é outra pessoa? Ah, o Paulinho, meu amigo que faz os cursos, que trabalha lá na empresa ali perto da Igreja Romana, ok? Então já temos três sacas de cimento, você que me assiste agora. Vamos chegar junto aí e até ultrapassar esse saco de cimento pra gente ver essa casinha bem bonitinha, rebocada com piso, pra que eles possam passar um Natal mais tranquilo na presença de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Graças a você, né? Se não fosse você, ninguém fazia isso por ninguém. Mas eu não sou bom samaritano, não. Uma vez Jesus disse, bom é o nosso pai que está nos céus. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu não quero... Que ele bota pra ajudar alguém que... Como é que é? São umas peças que ele bota pra ajudar alguém que precisa mais do que a gente. Eu quero tirar essa resposta. Deus dá a gente em drobo, dá em você, em drobo, dá eu em drobo, dá a junho em drobo. Porque Deus está vendo, né? Porque eu acabo a ser grande e das costas. O pequeno, que é assim que nem eu, dou porque Deus me dá muito mais. E Deus sempre está no meu caminho, onde eu for, Deus está comigo. E com a sua família também, aqui nessa casa. Obrigado aí, né? Qualquer um faz isso, não. Pois eu digo uma coisa pra vocês. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Eu não quero essa responsabilidade, passar essa imagem pras pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Eu sou apenas um... Um servo de Deus. Um servo de Deus e um grãozinho de areia. Eu sou apenas um grãozinho de areia. E eu gostaria que outras pessoas também fizessem isso. Porque a gente não vai conseguir atender a todas as necessidades das pessoas. Você vai me ligar e não vou poder lhe atender. Não é porque eu não queira. Ah, porque você preferiu ajudar aquela senhora e não me ajudou. Não é isso. É porque a gente tem nossas limitações também. A gente não tem condições financeiras. Essa semana eu fui... Precisei ir num sítio aqui, andar 20, 30, 40 quilômetros. Irmão Paulo Aguiar, esse que você consertou seu caminhão. Que deu 30 reais pra botar a gasolina. A gente não tem. O nosso dinheiro também é limitado pra pagar as contas. Não tenho vergonha de dizer isso pra vocês. Ok? Mas Deus está nos usando como um instrumento da sua paz. Pra poder abençoar famílias. E eu desejo, viu, meu querido? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que o seu Natal, o final de ano, seja repleto de paz. Longe das drogas. Longe da violência. Longe do álcool. Longe das coisas que não agradam a Deus e que só destrói as famílias. É verdade. É verdade. É o que eu posso desejar pra vocês. Fujam dessas coisas erradas. Porque só atrai violência. Só atrai o que não presta. Ande certo com Deus que Deus vai te honrar. Ok, gente? Muito obrigado. Estamos encerrando essa parte por hoje aqui. Já tem um caminhão aí, ó. De areia que ele vai doar. Já tem três sacas de cimento. E você pode se juntar a nós também. Porque eu estou com minha amiga aqui também. Nós estamos fazendo campanha pra ajudá-la. A Michelle. Olha a Michelle aqui, ó. Tudo bem. Boa tarde para todos. Está fazendo um casebrezinho bem simples lá no sítio. Também vamos chegar junto. Ok? Minha saco de cimento, madeira. Nós vamos ajudá-la a concluir o sonho dela. Muito simples. Vocês já viram algumas matérias da casa da Michelle. Então eu conto com vocês. Muito obrigado. Minha saco de cimento. Estão reivindicando a água aqui. Porque o cacimbão, o que você falou, meu filho? O cacimbão está tudo seco. Pim baixo. Eles tiravam água dos cacimbões. Nem água mais tem no cacimbão? Nem mais nenhum. Secou a fonte? Está, secou. Está só a lama embaixo. Triste, né? É. O negócio triste não era pra acontecer. A única fonte que eles tinham de tirar água era esses cacimbões aí. Nem se sabe que essa água é potável realmente. Mas eles estavam se valendo dessa água. As crianças, os animais, todo mundo. Agora a fonte se esgotou. Esgotou. Tem água mais nenhum. A senhora também necessita da água. O que está faltando hoje aqui? Graças a Deus, hoje água nem pra beber tem. Nem pra beber tem? Nem pra beber, nem pra tomar banho. Pra nada tem. Aqui no Santa Luzia. Aqui no Santa Luzia nem aqui em... Olha, quando você pensar no laboratório e clínica, é só pensar na Biolab. Aqui em Santa Luzia é o resultado do exame da minha mamãezinha. E eu indico essa clínica. Os profissionais trabalham com seriedade. Temos muitas. Nós temos especialidades aqui, Tiago. Mostra aqui, ó. Você tem cardiologia, clínico geral, medicina do trabalho. Isso se você está precisando de exames, preços acessíveis que cabem no seu bolso. Os preços aqui cobrem qualquer orçamento. Não fica de fora. Procura a clínica Biolab. Clínica e laboratório em Santo Antônio do Salto da Oça. O apelo do nosso povo aqui no bairro de Santa Luzia. O prefeito Raulson nos comunicou. Estão trazendo perfuração de poços artesianos aqui para o conjunto, para o bairro de Santa Luzia. Estarei com o prefeito, ele vai poder falar melhor para as pessoas. Até porque a responsabilidade da água, da parte urbana, é da CAERN. E a CAERN é um órgão estadual. Infelizmente as prefeituras dependem da CAERN. Em alguns lugares eles não querem liberar água. Mas vamos aguardar que essa esperança, que essa chuva de honestidade, essa chuva de bênçãos, possam chegar não só no bairro de Santa Luzia, como no bairro Bela Vista, bairro Novo, o bairro Saturnino e o bairro do carro. Ok? Acompanhe tudo sempre aqui pela Nordeste Web TV, nesse plantão de informações, o que vai pelos bairros. Obrigado, gente. Tchau. Deus abençoe vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.